Em outra fase da Operação Êxodo, a Polícia Militar prendeu uma mulher com o mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Ela já era investigada por vários crimes, entre eles os delitos contra a vida, né? Na cidade de Governador Valadares e Itaio Mi, o repórter Miguel Brás, ele entrevistou o tenente da Polícia Militar, Felipe Beato. Acabei de falar dele aqui, né? E ele vai falar dessa prisão. Coloca ele pra falar aqui já. Mais uma ação exitosa da Inteligência de Segurança Pública, contando com militares do GEPAR, da 5ª Companhia PMI Indy. Foram feitos levantamentos de que essa cidadã estaria com o mandado de prisão em aberto e ela se encontrava na área da 5ª Companhia PMI Indy, mais precisamente no bairro Vila dos Montes. De posse dessa informação, o GEPAR da 5ª Companhia, apoiado pela Inteligência de Segurança Pública, deslocou-se até o endereço onde rotineiramente ela se encontrava e lá, mais uma vez, ela estava sendo apresentado a ela o mandado de prisão em seu desfavor e cumprido naquele momento. Tenente, com ela foi apreendido alguma coisa, algum material? Não, em princípio, nada de ilícito foi encontrado com ela no momento. Esse mandado de prisão se dava por crimes ocorridos aí nos últimos anos no município de Governador Valadares e também no município de Itaio Mi, onde ela é uma das principais líderes de uma gangue, de uma organização criminosa sediada naquele município. É a organização essa que tem, por finalidade, a prática de tráfico de drogas e diversos outros crimes conexos, principalmente homicídios. Homicídios relacionados a guerras de gangue. Foi o que o Tenente só confirmou o que eu acabei de falar no comentário anterior aqui, né? Essa quantidade de drogas é como se você pegasse um cenário e desenhasse um cenário com a droga lá no fundo. A gente chama de plano de fundo, né? E aí, no meio disso, está ali o homicídio, o fumo, uma série de outras coisas.